Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, você que se liga com a gente pelo SBT Canal 10, uma boa tarde, meio dia em ponto, destaque de polícia. A gente começa falando da prisão de uma quadrilha envolvida num assalto a uma loja de materiais de construção aqui da capital amazonense, algo que foi investigado desde o dia 5 de novembro e acabou assim, olha, com a prisão de todos os envolvidos, como nos conta agora na tela do programa da comunidade em detalhes, a repórter Marquilze Pereira. Pois é, Amaral, o grupo foi indiciado por latrocínio, roubo seguido de morte e por organização criminosa. Eles estão envolvidos no assalto a uma loja de material de construção lá na avenida Altaz Mirina, zona leste da capital, que aconteceu no dia 5 de novembro. Um funcionário encarregado de um dos setores acabou morto e quem vai dar mais informações para a gente é o delegado Denis Pinho. Delegado, como é que vocês chegaram até eles? Um já havia sido preso por um outro crime, o Wallace? O Wallace foi preso na quinta-feira, no dia 26, mas a gente já vinha investigando essa quadrilha. A gente vinha desde o dia do roubo do dia 5 de novembro, a gente vinha investigando e acompanhando eles. A gente sabia que existia alguma informação privilegiada, porque eles sabiam exatamente o momento que o funcionário chegou com a grande quantia de dinheiro, e o dia. Então, partindo daí, a gente identificou a Tatiane, que foi namorada do Wallace. E o Wallace trabalhou na empresa também, já tinha algumas informações. A partir daí, a gente identificou todo o resto da organização criminosa. Além desses, tem mais alguém envolvido? O Jonatas, que está com o mandado de prisão em aberto, tem a imagem divulgada aí. E a gente está investigando também a participação de um último elemento, um último indivíduo, infelizmente, nesse crime aí, bárbaro. A Tatiane disse que foi ameaçada, por isso participou dessa forma. O que isso significa nos trâmites aí do processo? É, segundo ela, foi ameaçada, mas nas investigações a gente não detectou isso, não. Essa é uma alegação particular dela. Ela foi ameaçada, foi coagida pelo então namorado lá, a participar desse crime. Mas o que a gente tem das investigações não são isso, não. Eles lucraram quanto? Qual foi o total do roubo? A quantia exata foi 50 mil reais. Era o dinheiro que chegou na empresa para pagamento dos funcionários. E mais os objetos pessoais que eles aproveitaram para roubar na hora lá. Obrigada pelas suas informações. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas informações. Está aí o trabalho da polícia desvendando mais um caso, tirando de circulação uma quadrilha perigosa. Tem um que ainda está sendo procurado e que tem envolvimento com esse grupo criminoso, que agiu com informações privilegiadas de dentro da loja de materiais de construção, que fica ali na Avenida Altaz Mirim, na zona leste da capital. E que durante a ação criminosa, é importante a gente lembrar, uma pessoa acabou sendo ferida e morta. Um funcionário da empresa foi ferido e morto, que mostra para a gente que o grupo criminoso não estava só interessado nos 50 mil reais que foram levados do local. Não era o interesse deles apenas os 50 mil reais. Eles tinham interesse em muito mais que isso e dentro desse interesse deles estava também a vontade de matar. Eles mataram para ter acesso a esse objetivo. Vamos em frente com o programa da Comunidade, Marcia. Amara, a gente vai trazer informações agora de uma mulher que foi assaltada quando levava o filho à escola. O caso aconteceu no Coroado, zona leste da cidade. Coloca imagens para mim. Você vê o exato momento em que ela acaba recebendo um soco no rosto. Você larga o celular e desmaia. Olha, você está vendo aí? Olha, desmaia. Volta a imagem aí que a gente vai ver uma criança correndo, que é o filho dela. Olha aí, olha a criança ali com a mochila. Acaba correndo com medo ali, assustada com a situação. E a mãe fica no chão, caída, desmaiada. E a gente mais uma vez reitera aqui. Sei que é difícil, mas reagir é um problema. Ainda bem que ela levou o soco e ficou bem. O que pior poderia ter acontecido, né? Podia ter recebido um tiro, podia ter levado um tiro. Infelizmente, sete horas da manhã, Amaral, imagina o susto que essa mulher levou, levando o filho para a escola e acabou sendo agredida violentamente, Amaral. A gente agradece a quem cedeu as imagens para a gente. São imagens de câmeras de segurança que mostram o momento deste assalto. Marcelo Asmar, deixa eu explicar uma coisa aqui. Isso é o instinto materno. É o instinto materno. No momento em que a imagem mostra... Segura aqui a imagem para mim, Cristiano. No momento em que a imagem mostra a abordagem do criminoso. No momento em que a... Só um minuto, diretor. No momento em que a imagem mostra a abordagem do criminoso. E você vê que aqui no canto do vídeo, a criança está ali com a mochila. A mãe tenta desesperadamente tirar a atenção do bandido para a criança. Ela tenta, de alguma maneira, proteger o filho. É isso que ela faz, é isso que ela tenta fazer se colocando entre o bandido e o filho. Porque naquele momento ela não imagina que o bandido quer levar o celular dela, quer levar a bolsa, carteira, o dinheiro. Ela imagina que ele pode fazer algum mal para a criança e é por isso que ela se coloca entre o bandido e o filho. E na sequência das imagens, olha, a gente observa que ela recebe infelizmente um soco, cai, desmaia e a criança sai correndo desesperadamente. E o bandido pega ali aquilo que parece ser um aparelho celular e foge. É isso que acontece na sequência das imagens. É uma imagem extremamente lamentável e que mostra para a gente algo novo. É uma abordagem nova de bandido que está acordando cedo para causar o mal a gente que está. Que acorda cedo, mas para fazer o bem, que é para levar o filho para o colégio e para trabalhar. E ela teve uma reação, Amaral, que ela acabou gritando aí nessa ânsia de ser defendida. E toda a vizinhança ouviu, toda a vizinhança foi até a rua, olhou ali o que estava acontecendo. E essas imagens aí provam claramente que ela reagiu a esse momento aí que o ladrão tentava buscar esse celular dela. E a gente vê nas imagens aí que ela realmente tenta se defender, tenta defender o filho, mas ele está tentando ali tomar o celular dela. E aí ela devia estar, claro, com o telefone na mão e tudo, né? A gente vê aí a situação que tenta se evitar, claro, andando na rua ainda, mas muito cedo. Vocês lembram aí que na segunda-feira eu trouxe aqui a denúncia do pessoal do Atílio Andreasa, que estava querendo aí essa defesa da polícia logo cedinho. Eram sete horas da manhã, ela desesperada, levando o filho ali para a escola e acaba sendo interpelada aí por um ladrão. O ladrão gritou, a vizinhança toda foi ali para a beira ali das suas janelas, das portas, para tentar ver o que estava acontecendo. E o ladrão pegou, foi embora e conseguiu levar o celular, infelizmente. Olha, Marcio, isso que você está falando é de extrema importância. Essa informação que você traz, aliás, pode servir para que a polícia comece a fazer rondas estratégicas. Antes a gente tinha a figura ali por volta de seis e meia, a partir das cinco da manhã, rondando os bairros de moto, que era o padeiro, Marcio. O padeiro passava entregando pão nas casas, funcionava assim antigamente, de moto. É ou não é, seu Carlinhos? Lá na redenção não tinha? Passava na moto, agora é diferente, não tem mais a figura do padeiro rondando aqui na capital, não. O que tem é bandido rondando de moto, observando possíveis vítimas dentro dos bairros, que antes eram locais tranquilos para as pessoas levarem os filhos às escolas, como é esse exemplo aqui, e que agora acaba de uma maneira diferente. É bandido fazendo ronda em moto e assaltando gente de bem. E eu vou te dizer uma coisa, Maral, esses bandidos assim, que fazem esses pequenos roubos, rouba a bolsa, rouba o celular, são pessoas que passaram a noite toda usando entorpecente e agora estão sem dinheiro. E aí eles precisam fazer o dinheiro rápido e assalta a dona de casa, assalta a mãe de família, assalta a mulher, a babá, ou a empregada da casa que está levando a criança ali para a escola para poder fazer dinheiro rápido. É resultado do tráfico de entorpecentes, mais uma vez a gente diz. Resultado este que acabou em outra execução e dessa vez no Lírio do Vale. A gente vai trazer informações para você agora do Maicon Rocha de Souza, de 29 anos. Ele foi executado com cinco tiros de pistola 380 milímetros e foi na manhã de hoje. O caso aconteceu em frente à casa onde ele morava, no Lírio do Vale, Zona Oeste aqui da cidade. E a polícia suspeita, infelizmente, que o comerciante foi morto em um acerto de contas. A mulher do Maicon ali, na hora que viu ali, começou a gritar apelidos e gritou os apelidos de gordo e magrelo e provavelmente suspeitos da morte do Maicon. Ele foi morto com cinco tiros, um caso claro de execução, dentro daquelas estatísticas que a gente traz para você, que de dez homicídios, oito são homicídios que envolvem aí o tráfico de drogas. Mais uma vez a gente traz aqui um caso de tráfico de drogas e mais uma vez a gente traz, no vídeo anterior, onde a dona de casa foi agredida violentamente com um soco, de usuário de entorpecente. Desdobramentos do uso de entorpecentes, desdobramentos do uso de drogas e do tráfico de drogas, que acaba o cometimento aí de pequenos crimes, levando o medo, o terror e o espanto para as pessoas que precisam fazer as atividades cotidianas do dia a dia, como levar o filho para a escola. E aí a gente traz aí mais uma situação de violência, de morte, por causa do uso de entorpecentes e tráfico de drogas. Amaral? Vamos em frente, 12 horas, 9 minutos, direto a Parintins, com informações do nosso correspondente, Tadeu de Souza, é a ronda policial no interior. Tadeu, na tela do Agora. Alô, amigos do programa da comunidade. Agora há pouco, uma guarnição da Força Tática apresentou aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, Andrei Freitas dos Santos. Ele tem 18 anos e o apelido dele é conhecido no mundo do crime como Ossinho. É acusado de vários assaltos, de vários roubos aqui na cidade de Parintins. Ele fugiu nesta manhã da carceragem da terceira delegacia interativa de Parintins. Ele e mais três detentos. O primeiro, como eu disse, acaba de ser capturado por essa guarnição da Força Tática. Ele vai conversar conosco aqui no programa da comunidade. Se não, eu tava querendo sair daqui já, eu precisando da minha filha, do meu filho, tá pra nascer. Por isso que eu fugi. Quanto ano tu tens? Tenho 18. Como é que você fugiu? Conta pra gente. Como é que eu fugi? Fugi pela Tereza, que os meninos me deram aí. Tu escalou esse paredão aí? Escarlei. Escarlei porque me deram uma corda. Quem te deu? Lourinho. Não sei o nome dele, não é eu. Ele também fugiu contigo? Fugimos tudo junto. E depois de falar com o detento, nós vamos conversar com o cabo Adean, o cabo da Força Tática, a guardição da Força Tática, que efetuou a prisão do detento que fugiu, de um dos detentos, que fugiu aqui da carceragem da terceira delegacia interativa de Parintins. Em princípio, nós tivemos a notícia aí que houve quatro fugas de detentos aqui da delegacia. E em seguida, nós tivemos contato aí com o delegado, o doutor Reinaldo, pedindo um apoio nosso aí. Fomos até a residência que a denúncia havia feito através de linha direta. E o cidadão encontrava-se na residência da irmã dele, debaixo da cama escondida. Fizemos a apreensão do mesmo, apresentamos aqui no DIP e agora vai ser encaminhada aí, vai ficar à disposição da delegacia para procedimentos cabelos. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Que habilidade, né? Para fazer o bem não, mas para tentar fugir a habilidade dele é muito boa, né? Observe que ele usou uma Tereza, que é uma corda improvisada com lençóis, e essa corda foi, ela está ali no cantinho, né? Ela foi amarrada a um pedaço de pau, se observa aqui, para poder se aguentar ali entre as grades. Mas o que me chama a atenção, mais ainda do que o uso da corda, é exatamente como ele conseguiu passar por entre as grades. Ele fez um esforço incomum para passar por entre essas grades aqui, viu? Não é brincadeira não, e não foi só ele. Quatro acabaram fugindo, a polícia ainda procura por outros três, que acabaram saindo da unidade prisional de Parintins, chamada Delegacia Interativa de Parintins, porque continua a avacalhação, como o parintinense gosta de falar. Está avacalhado, porque continuam colocando detento na Delegacia Interativa, em vez de colocá-los na unidade prisional de Parintins, que também já está sucateado. Um verdadeiro absurdo. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo 12h12. Obrigado pela audiência, a gente volta já já. Legenda Adriana Zanotto